Eu estou na UNEB desde a implantação, fui da comissão de implantação. A UNEB para mim significa muitos dias da minha vida. A UNEB significa mudança de paradigma. Paradigma na mudança da educação escolar indígena para os povos indígenas. A UNEB significa um sonho, uma esperança, uma realização de bom trabalho. E representa também para mim um desempenho do meu lado profissional. Hoje eu sou o homem que sou, que entrei desde 14 anos na universidade, graças à Universidade do Estado da Bahia, que me fez crescer gradativamente. Hoje eu ainda sonho muito mais alto, porque a própria instituição me dá essa vontade de crescer. Eu mesmo participei, quando eu já estava na UNEB, que para a UNEB eu entrei sempre na parte da pró-reitoria de graduação. Então eu implantei direito em Juazeiro, implantei o polo de Chique-Chique, de Irecê, Euclides da Cunha, Conceição do Coité. A gente fazia uma pesquisa na comunidade, para ver o curso que a comunidade mais precisava e implantava esse curso. Eu fui a primeira mestra indígena aqui no Estado da Bahia, então a universidade me proporcionou isso. Antes de ser funcionário da UNEB, era um sonho meu trabalhar na universidade, eu passando, eu vendedor picolé pela rua, entrei na universidade. Então esse foi um fato que, para mim, marcou a minha história, um sonho de entrar na UNEB. Nós trabalhamos na gráfica e, juntamente com mais alguns colegas que são deficientes auditivos. E estávamos sentados na mesa e chegou uma pessoa e perguntou se eu também era surdo e mudo. E eu balancei a cabeça que sim. Todo lugar que tem UNEB tem coisas boas. Você pode ver que alguma coisa cresceu. Então, nesse momento, eu parabenizo a Universidade do Estado pelos seus 32 anos em curso. E que possamos continuar com essa parceria, com esse propósito de quebra de paradigma, mudança de paradigma, construção de novos paradigmas para a educação escolar indígena superior para os povos indígenas do Estado da Bahia. Para mim, a UNEB é uma instituição que dá abertura para você fazer essas coisas todas. Que tem instituições que não dão essas aberturas para fazer essas maluquices todas que eu faço, como diz o povo. Porque eu começo com as maluquices e no fim dá tudo certo. Mas a UNEB sempre ajuda a gente nisso. E outra coisa, a UNEB se estende pelo interior todo. E isso melhora muito o Estado da Bahia. Legenda Adriana Zanotto